Aí eu passei 3 anos e 6 meses no Banda Azul, aí saí, vim pra Fortaleza, saí numa quinta-feira de Quixadá com uma mochila, com 3 roupas. Eu acho que você já tinha 18 anos aí, não tinha? É que você passou quase 2 anos na Banda Azul, 19 anos. 2 anos na Banda Azul, chegou com 15, 16, 17, 19 anos mais ou menos, 19 anos. Saí pra Fortaleza e eu não tinha família aqui. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei minha bolsa, juntei minha roupa e digo, vou pra Fortaleza amanhã. Meu irmão, tu vai pra casa e eu digo, não, eu vou lá pra São Zun. Eu vou lá na São Zun. E tu conhece alguém lá? Eu digo, conheço, que é um ferreira. Só que eu conheci o ferreira, uma ferreira, não me conhecia. Entendeu? Porque eu sou fã da Black Banda e um grande instrumentista que ele é, produtor e eu vendo que ele fazia produção lá na São Zun. Eu disse, rapaz, tu vai mesmo voo. Aí arrumei 20 reais emprestado, saí do Quixadá duas horas da tarde. Paguei 12 reais de passagem, fiquei com 8. O cara disse, vai pra onde? Eu vou pra São Zun. Beleza. Era real nesse tempo mesmo. Era. Já era real? Era, acho que era, era. Aí o cara disse, tu vai descer aonde? Na São Zun. Beleza. Cara, quando o carro entrou em Fortaleza, quando começou a deixar o pessoal em casa, aí eu vendo todo mundo descendo em casa e todo mundo tinha pra onde ir. E era 6 horas da tarde, das 7 horas. Entrando em casa, a família recebendo tudo. Quando o carro parou em frente, a São Zun. E aí, quem tá lá pra me receber? Deus, cara. Jesus Cristo. Quando eu desci, que cheguei no portão, o cara diga, eu digo, amigo, boa noite, eu sou músico, eu sou de Quixadá, eu vim aqui atrás de trabalho, e eu queria falar com o Ferreira filho. O cara, ele foi embora, ele saiu daqui 5 horas da tarde. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Aí ele disse, só isso? Eu digo, é, eu queria falar com ele, mas não vai ter como o cara, rapaz, ele só vai voltar agora aqui amanhã. Você vem amanhã, você volta aqui. Aí eu disse, mas eu não tenho família aqui, não tem pra onde, não. Aí o cara, não, então você fica aí fora. Fica aí na calçada aí, pode ficar aí. Aí eu digo, rapaz, vou dormir na rua. Peguei, saí, acho que ainda fui na padariazinha, comprei um pão e tomei um café com leite. Esse dinheiro eu gastei, aí voltei com 3 reais, moço. Você tinha 12? Isso. Me sentei, eu falei pro cara, amigão, mas se eu dormir aqui, alguém no México me disse, não, você pode dormir aí, que a guarita dele era, a guarita dele era naquele segundo terreno da A3, o primeiro, aquele portão grande, a guarita era o segundo lá, que a Sousa entrava por lá. Sim, eu lembro. Aí ele disse, você dorme aí, beleza. Cara, eu comecei de 7 da noite, pela hora que foi agora, fiquei de 7 até 3 horas da manhã, brother. Sentado no chão e escorado nessa bolsa que eu tinha, e o medo, meu medo de dormir era de alguém passar, de alguém passar, eu sei lá, jogar alguma coisa em mim, eu nunca tinha dormido na rua. E chuva, né? Eu soubeu que não choveu. Quando foram as 3 horas da manhã, o cara ficou com pena de me dizer, sei, vem pra cá, entra aqui pra dentro. Aí eu entrei e dormi no banco, na guarita. Quando foi 7 horas, eu disse, ó, agora você vai ter que sair pra fora que o pessoal não... Não ouviu ninguém aqui, isso. Quando foi 9 horas, o Ferreira chegou. Aí, pode falar? Pode sim. Aí eu cheguei, vi ele... Pode falar à vontade, não vou te definir você, não. Quando eu vi ele, Lobão, eu penso na alegria, velho. Eu digo, rapaz, é o seguinte, eu conheço ele, mas ele não me conhece, não. Deus me ajude. Eu cheguei, opa, Ferreira, ele... Opa! Ele sabe quem eu... Eu sei quem é ele, mas ele não sabe quem eu sou, né? Ele não sabe quem eu sou, isso. Ferreira, ele diz, meu amigo, tudo bom? Eu sou de Quixadá, eu sou Pedrinho, eu sou baterista, eu tocava no Banda Azul. E já vi... Já acompanhava você na Black Banda e... Vim aqui pra Fortaleza agora, você é produtor aqui na Sons 1, vem atrás de trabalho e... De arrumar uma banda pra mim tocar. Ele disse, você tá aqui aonde? Eu disse, cara, eu tô aqui... Naquele banco ali. Naquele banco ali que eu me acordei agora. Eu tava na rua até a hora da manhã e disse, é? É o seguinte, as bandas daqui, os bateristas, tudo... Tô empregado, tô tranquilo. Não tem uma banda pra gente bater ou não, mas... Eu vou arrumar um canto pra você ficar aqui. Aí arrumou os quartinhos, onde ficava de seis músicos em cada quarto, na época. Entendeu? Nessa época o Isaías trabalhava lá. O Isaías servia café, era auxiliar do... Servia café, dirigia as Toyotas. As Toyotas, né? Aí... Beleza. Então você conhece o Isaías desde aquele tempo, né? É, é de lá, isso. Conhece ele de lá. Até porque ele entregava o CD lá do Sr. Evandro. Conheci daquele tempo. O Evandro era chefe dele, né? Era chefe dele, Evandro Carneiro. Isso. Olha como a vida é hoje, cuida das coisas dele e trabalha pra ele, né? Foi um dos caras que deu a oportunidade a ele, botou ele no caminho certo, né? E ele fez valer a oportunidade que recebeu. E recompensou o Evandro por isso. E recompensou, e recompensa até hoje o cara que chegou junto com ele. Coisa boa. Aí, Lovão, fiquei lá. Cara, eu juro por Deus, no segundo dia, o Eliseu mandou me chamar no estúdio. Quando eu cheguei lá, o Silvestre era o baterista do Luiz Fidelis. Silvestre, sim, sim, sim. Tá vindo embora pra Recife porque ia tocar na banda Brucelosa. Do Gilson Neto. Isso. Brucelosa, estouradão. Aí, foi embora. Aí, disse, cara, tem um menino aí que chegou de Quixada aí que eu acho que ele dá certo. Pro Luiz Fidelis. Que era a banda Cachorra da Molesta. Sim. Aí, fui lá, fiz o teste lá. Entrei, homem, disse, tu toca com clique? Eu disse, não. Nunca tenho botado clique. Sabendo o que era, é isso, um metron. Metron. Aí, disse, rapaz, depois aqui tem algumas músicas que usa. Entendeu? Eu disse, não, mas deixa ele mais ou menos tocando assim, normal. Então, eu fiquei uns quatro meses tocando com o Luiz Fidelis. Foi uma coisa muito rápida. Graças a Deus que o Nação Zumba me moldar de banda. Fiquei quatro meses tocando com o Luiz Fidelis. Ele me tirou do Luiz Fidelis e me botou pra tocar com a banda Aquarius, que o Chico Lope tocava aquela Loa Liana. Lembra quando eu cheguei na banda Aquarius? E a banda tava estourada com essa música, né? Estourada. Foi aí onde eu comecei a ganhar. Eu ganhava 120 reais por semana, 480 por mês. E peguei, mandei buscar meu pai, alguns pais da Vim Quixadá, pra Fortaleza, pra morar comigo. Aí eu aluguei uma casa ali perto do Cupim Bar ali. Até então você morava no quartinho. Nos quartinhos. Com seis músicos. Com seis músicos. Porque eu só... Tudo bem. E aí minha mãe já... Meu pai separado de minha mãe. Minha mãe continuou pra sede. Ficou eu, meu pai e minha irmã. Entendeu? Aí eu trouxe eles pra Fortaleza. Eu traguei uma casa ali e fiquei morando ali. E foi onde eu comecei a ser mais feliz ainda porque foi aí que eu comecei a perceber que eu tava vivendo da moça ganhando e fazendo o que gosta. Entendeu a felicidade que eu tinha e dizia, pai, ó, eu tô ganhando tanto e agora eu posso trazer vocês pra cá. Aí veio ele, minha irmã.